Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, tá começando mais um vlog aqui pra vocês e já vai metendo o dedo no seu like, se inscrevendo no canal bolado e é isso aí, vamos voltar pesado, demorou? Tavam sumido, porque a correria é foda rapaziada, mas é isso aí, estamos assistindo aqui o Underworld 10 do Vintage, o bagulho tá foda mesmo hein mano, que isso hein rapaziada, que bagulho louco, deixa eu virar aqui com a luz, e é isso aí rapaziada, vamos dar um corte no cabelo hoje ali, que o bagulho tá feio, essa semana que já vamos partir pra praia e aí vou filmar tudo pra vocês, demorou? Se gostar já mete o dedo no like, se inscreva no canal e bora bater 4 mil inscritos aí nessa porra, e é isso aí rapaziadinha, vamos dar um talento aqui naquela juba, olha o tamanho do cabelo, se liga mano, mano do seu filho, que bagulho filho da porra, mas é isso aí rapaziada, é isso aí, o bagulho vai ficar da hora, e é, vamos fazer a sobrancelha também que tá precisando, E é desse jeito, já vamos aí nessa viagem, e partiu rapaziada, vou cortar o cabelo, volta aí em breve, vamos mostrar pra vocês, demorou? Enquanto isso, você já mete o dedo no like, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo, e tamo junto gang, é nóis, vamos! Aí rapaziada, logo a bairra que tá com pneu murcha aqui mano, deixa eu dar uma limpada na tela, se liga, vamos lá enchendo o posto, e é isso aí, partiu lá pro posto, encheu o pneu da gringona, desse jeito, tamo junto, e bora moleque! Fala rapaziada, acabamos de cortar o cabelo, saímos dali do cabeleireiro, vai tá batendo um vento aí, e um cara passando ali, e é isso aí, é, desse jeito rapaziada, se liga, vou mostrar mais na hora que chegar em casa, porque tá batendo o vento aí na câmera, acho que você nem tá ouvindo, Mas é isso aí rapaziada, já já eu volto aí, acabamos de sair do pelo ali, então, chegamos aqui já rapaziada, acabei de tomar um banho bolado, e aí, curti o cabelo novo? Ficou bom ou não? Ficou bom, tá lento, ranquei a barba, acabei de tomar um banho ali mano, o bagulho ficou da hora né não? Se liga, fechado o cabelinho não, se vocês gostou, deixe seu like, se inscreva no canal rapaziada, eu vou tentar trazer o vlog todo dia, mas é difícil, porque minha vida é meio bosta mano, não tem nada pra gravar de interessante, tá ligado? E é isso aí rapaziada, bora fortalecer o canal, ajudar a bater os 4 mil inscritos mano, sei que vocês são foda rapaziada, vamos tentar pegar 10 mil inscritos até no final desse ano, demorou? Vou fazer de tudo pra conseguir esses 10 mil, trazer um público novo, trazer novas pessoas, fazer uns conteúdos diferentes, tá ligado? E é isso aí rapaziada, em 2018 nós vamos ver o que a gente vai tá fazendo, vou tô querendo lançar minha nova marca, da minha camisa, tá ligado? Lançar umas camisetas, uns boné, uns bagulho diferenciados, se vocês curtir, comenta aí embaixo o que vocês achar, deixe seu like, tá ligado? Pra motivar o canal e pra nós tá sempre trazendo vídeo novo aí, demorou rapaziada? E é isso aí mano, já se inscreve, compartilhe com seus amigos, deixa o like que ele faz a divulgação, se deixar o like aí, ele ajuda a divulgar o vídeo, tá ligado? E é isso aí rapaziada, o vídeo de hoje é só isso aí, o vlogzinho aí, fui ali cortar o cabelo pra vocês, se eles gostou, deixa seu like, essa semana já vamos pra praia, vou filmar tudo, filmar tudo mano, tá ligado? E é isso aí mano, nas edições eu tô, tô, tô evoluindo aí, tá ligado? Em breve vocês vão ver como os vídeos vão ficar diferentes mano e tal, e né, tá aprendendo, e é isso aí rapaziada, essa semana vai vir vários vídeos pesados, e só confere aí, vou tá lançando uma música nova em breve aí, outra track pesadona E é desse jeito aí rapaziada, mete o dedo no like, se inscreva no canal, conto com a ajuda de vocês, tamo junto gang, é nóis e fãs E aí